Segundo colocado na competição individual geral. Ele tem a prova forte, mas não é a especialidade dele. Ele é a prova grande da sua esporte. Ele é bastante sentido, porque ele tem um tipo de cara que ele faz igual ao gírio normal. Ele vai falar nada. 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 Dá pra ouvir? A gente não dá, mas assim, desse jeito... Ficou muito escancarado, o Horácio. É, o Horácio Viralda. Dá sim, a gente sabe que ele tá enrolando e bate no outro. Mas é sério que eu estou a... A comparação dele com o Mojia, na parte de tudo e tais, que eu estou aonde tem os ângulos, é um pouquinho melhor por ele ser bastante difícil, então ele pode aí disputar também. Essa posição civil, o que a gente fala, é uma posição totalmente confortável. Ele é totalmente investido e o ombro fica totalmente deslocado. Então, executa um elemento. Com essa posição das mãos, essa aí é uma tomada normal dos mãos. Mas, executa, na primeira posição, toda deslocada, sempre em casa. Então, todos os elementos que vêm dessa corrida, dessa posição, que é o tal, que são elementos de maior dificuldade. Demora também pra nota dele. Continua aí com o Mojia Rodrigues, vem primeiro com... E agora o Jorge Giraldo passa seu segundo colocado. Ele dá 12,550 para a parte do Daniel Bandeira, mas o Mojia continua. E aí